Estes versos tão singeles, minha bela, meu amor Pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor Sou igual ao sabiá, que quando canto é só tristeza Vejo o pai onde ele está Nesta viola, canto e germo de verdade Cada toada representa uma saudade Eu nasci naquela serra, no ranchinho em beira-chã Todo cheio de buracos, onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada, lá no mato a passarada Da principia um barulhão Nesta viola, canto e germo de verdade Cada toada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o Jeca, quando canta, dá vontade de chorar E o choque vai caindo devagar Vai se sumindo com as águas do outro mar Nesta viola, canto e germo de verdade Cada toada representa uma saudade Neste versos tão singeles, minha bela, meu amor Não, 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 não Muito bom Obrigado Obrigado